Onde eu devo ir Contam que certa vez, uma garota por volta dos seus 16 anos, já de olho no feriado da sexta-feira santa, que estava chegando, marcou de sair na quinta noite com as suas amigas. Sua mãe até tentou impedi-la, mas a menina era geniosa e não dava ouvidos à mãe. Na festa, ela bebeu, fumou e beijou a doidado. Por volta das duas da manhã, elas pegaram o caminho de volta para suas casas. Como era ela quem morava mais longe, foi se despedindo dos amigos um a um. Agora, já sozinha, ela estava apenas duas esquinas da sua casa. Ela desceu uma rua estreita para tomar um atalho e ficou assustada com a visão à sua frente. Um homem estranho, vestido com roupas brancas, sapatos bem engraxados e com um chapéu em sua cabeça, estava parado na sua frente. O chapéu era estilo Panamá e encobria o seu rosto. Na sua mão, um charuto aceso. Me diga, menina, onde eu devo ir? A garota estava completamente aterrorizada. Ela estava sozinha em um beco escuro e estreito, com uma pessoa estranha lhe perguntando algo sem perna em cabeça. Seu coração começou a bater acelerado e levou alguns segundos para recuperar o fôlego. Me diga, menina, onde eu devo ir? O homem assustador exigiu. Tudo bem, para onde o senhor está indo? Ela perguntou nervosa. Diabos, para onde eu devo ir? E gritou com uma voz que já não parecia mais humana. Eu não sei. Ela gritou e se pôs a correr em direção à sua casa. Olhando para trás, podia ver a silhueta do estranho homem iluminado pela lua. Ela continuou correndo sem parar e não parou de correr até voltar para sua casa. Respirando um suspiro de alívio, ela tirou as chaves. Olhou para os dois lados da rua para ter certeza que o tal homem não a havia seguido. Ela virou a chave, abriu a porta e entrou. Assim que trancou a porta atrás de si, se virou e ficou simplesmente paralisada. Um cheiro podre de enxofre entrou pelas suas narinas. No canto escuro da sala, ela podia ver a silhueta do estranho homem. Ele caminhou em sua direção e dessa vez levantou a aba do chapéu, revelando seu rosto. A garota quase vomitou ao ver que se tratava de um rosto completamente apodrecido, como se um defunto tivesse sido desenterrado do meio da terra. Ele sorriu para ela. Então, era aqui o lugar? Por que você não me disse antes? Alguns dizem que o tal homem era uma criatura chamada de Boca de Ouro. Um ser que, assim como tantos outros, se aproveita do período quaresmal para atormentar aqueles que são vivos. Principalmente, os que voltam bêbados de festas e baladas. O fato é que a tal menina nunca mais foi vista na cidade. O Bailão No início do século passado, em uma época em que havia muitos viajantes e andarilhos, um desses vendedores que andam pelo mundo fazendo entregas em pequenos bares ou botecos, vinha montado em seu cavalo baio em uma noite de ventania. Ele tinha planos de chegar na casa dos seus tios antes da sexta-feira santa. Ele assobiava uma canção triste e, já cansado, viu de longe uma luz pequena alcançar seus olhos e resolveu segui-la. Foi então que começou a ouvir uma cantoria e um violão sendo bem dedilhado por uma mão certamente ligeira. O vendedor arriou o cavalo e entrou em um galpão velho de onde vinha a cantoria. Viu o local cheio de gente e sentiu um cheiro delicioso de pastel caseiro que lhe fez lamber os beiços na mesma hora. Chegou, pediu licença e já foi logo abraçado por um negro de calças curtas que gritou no meio do salão. Toco uma moda, te amo, que chegou visita para alegrar o baile. E tu, amigo? Não te vergonhes. Convide as moças para dançar e te sirva de pastel e cachaça à vontade. O homem ficou agradecido, olhou para o canto e viu uma linda moça de longos cabelos negros. Os dois dançaram uma ou duas marcas. Depois, ele pediu um café para acompanhar o pastel. Trocou um dedo de prosa com o pessoal, falando sobre caçadas e carreiras. Passou a noite se divertindo e fazendo novas e valorosas amizades. Mas o tempo passou depressa. O galo, então, cantou e o rapaz viajante saiu até a rua para fumar um palheiro e dar água para o cavalo. Pensou alto. Mas que sorte a minha encontrar tantas pessoas faceiras, receptivas e aquela moça prendada, formosa e educada. Ele arrancou uma florzinha miúda da beira da estrada e seguiu de volta para o galpão. O sol já adentrava o céu. Mas quando ele chegou lá, não havia nada. O galpão estava completamente vazio e sem qualquer rastro. O rapaz assombrado abriu um velho portãozinho que dava para os fundos. Deu uns passos apressados e avistou diversos túmulos em meio a um matagal que rodeava as sepulturas. Começou a olhar um a um e a reconhecer aqueles com quem ele havia estado no tal bairro, inclusive a moça bonita por quem se enrabixou. Ela estava pálida no retrato antigo da lápide, com o mesmo vestido de cor azulada que usava na festa. O homem ficou desesperado, depressa montou a cavalo e saiu desatinado a estrada fora. Quando chegou na casa dos seus tios, mal conseguia falar. Os tios então tranquilizaram o rapaz, lhe dizendo que não só ele, mas que outras pessoas naquela semana também haviam passado por ali e participado do baile dos mortos. Os tios então tranquilizam o rapaz, lhe dizendo que não só ele, mas que outras pessoas naquela semana também haviam passado por ali e participado do baile dos mortos.